Primeiramente, eu queria agradecer a AMB, em nome da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pensando que é uma excelente iniciativa de educação continuada dos médicos e médicas. O tema dessa primeira aula, como vocês podem ver, é prevenção quaternária, evitando sobre diagnósticos. Eu vou pular a parte do currículo, porque já fui apresentada, e aqui fica a minha declaração da inexistência de conflito de interesses se eu não recebo nenhum financiamento ou pagamento de fontes que conflitem com a responsabilidade ética de dar essa aula. Então, a minha agenda para esses próximos 30 minutos é trabalhar com vocês os conceitos importantes, depois a prática da prevenção quaternária, que algumas vezes eu vou chamar aqui de P4, e depois apresentar os principais debates, para a gente levar algumas reflexões desse encontro aqui hoje. Vocês vão perceber ainda durante essa palestra que vocês vão ser convidados a usar o óculos do médico de família e comunidade. Essa é uma expressão metafórica que a professora Marina Espadula Anderson usa para estimular com que a gente mude o nosso paradigma e, então, observe a partir do ponto do paradigma sistêmico, o paradigma da complexidade. Iniciando, então, a apresentação dos principais conceitos relacionados à prevenção quaternária, eu preciso situar o nosso lugar de atuação enquanto médico de família e comunidade, que é a atenção primária à saúde. Nessa figura, a gente pode observar, ela foi retirada do livro do professor Eugênio Vilaça Mendes, que chama Rede de Atenção à Saúde. À esquerda, a gente está vendo, então, uma antiga conceituação em que a atenção primária era considerada atenção básica diante de uma rede de complexidade, ela era a base da pirâmide, oferecendo uma carteira de serviços limitada. E, à direita, a gente vê a evolução desse conceito numa rede de atenção à saúde, em que a atenção primária tem uma função de porta de entrada para um sistema complexo de saúde. E dialoga, então, com outros pontos da rede, que são a atenção secundária, a rede hospitalar, as unidades de emergência e vigilância em saúde. É possível, a partir desse entendimento de atenção primária, pensar que uma atuação forte nessa atenção primária é feita baseada nesses atributos que estão aí. E aqui eu tomei a licença de mudar a palavra dos atributos essenciais e dos atributos derivados para atributos fundantes a partir de uma interpretação, que é a partir da competência cultural de estar nos territórios, a partir da ampliação do entendimento de saúde para as famílias e para as comunidades, na orientação familiar e comunitária, que a gente consegue fundar os outros fundamentos, os outros atributos que são essenciais para a prática da atenção primária, que é garantir esse acesso em primeiro contato longitudinalmente ao longo de todo o ciclo de vida das pessoas, estando doentes ou não, então é independente da presença de doenças, e pensando na integralidade, que é a palavra que fala para a gente observar as necessidades em saúde das pessoas, e coordenando o cuidado, que é o percurso terapêutico dessa pessoa na rede de atenção à saúde. A especialidade médica, então, que desenvolve as competências adequadas, necessárias para a atuação na atenção primária e saúde é a medicina de família e comunidade, e aqui ainda dentro desses principais conceitos para a gente avançar na temática da aula de hoje, eu trago os quatro princípios da medicina de família e comunidade. O médico de família é um clínico qualificado, ele atua, é influenciado pela comunidade, ele é um recurso para uma população definida, e ele tem a relação médico-pessoa como fundamental para o seu desempenho profissional. Então, assim, a gente consegue, a partir desses conceitos básicos, avançar para o tema da aula de hoje. E antes de olhar para essa figura que está aí, eu queria apresentar para vocês que o debate da prevenção, ele é um debate antigo que remonta ali ao século XIV, quando se pensavam nas quarentenas preventivas, mas que ele é conceituado no século XIX, e aí então a gente olha para essa figura que inicialmente foi pensada por Levin Clark em 1940, e teorizada por alguns outros teóricos, né? Em seguida, e vou trazer então nessa figura uma interpretação condensada dessa visão cronológica da intervenção médica, né? Então, nesse modelo, a prevenção primária, ela descreve medidas aplicáveis a uma doença, ou a um grupo de doenças em particular, para bloquear as causas da doença, antes que essas envolvessem o homem. A prevenção secundária corresponderia então a um conjunto de medidas utilizadas para detecção precoce, possibilitando intervenção imediata para controlar um problema ou uma doença, minimizando as suas consequências. A prevenção terciária seria representada então para minimizar a evolução natural da doença, ou um problema de forma curativa ou de reabilitação. E aí um outro teórico, que é o Burry, pensou na prevenção quaternária como uma ação de paliação, ainda nesse entendimento cronológico, linear da evolução da doença. E a gente vai ser convidado nos próximos slides para olhar para essa prevenção com o óculos do médico de família e comunidade. Ainda dentro desse modelo da seta, tem um ponto em que a gente entende o antes e o depois, que foi uma contribuição de um teórico chamado Joffrey, que pensou então que era possível deter um episódio de doença, como se a prevenção primária fosse antes desse episódio aparecer, e depois desse episódio aparecer já existiria doença, e então poderia-se pensar em como evitar a progressão da doença. Mas essa ideia, ela remonta a essa figura que está aqui, metafórica, como se nós fôssemos esse homem, como médicos, detendo um efeito dominó, como se a gente pudesse deter esse efeito unilateral, como se fosse uma progressão linear, como propunha a figura anterior. E aí, uma crítica que se faz a essa figura é que a gente compreende a determinação social do processo de saúde e adoecimento, que traz outras dimensões na compreensão dessa evolução, que não é linear. Então, a gente convida vocês para usar esse óculos do médico de família, que é 3D, ele não pode deter um processo que tem multifatores. Sendo assim, a gente vai avançar para o conceito de Jamule, que pensou numa forma relacional para teorizar a prevenção. E aí, nessa forma, a gente vê aqui na horizontal a visão de um profissional médico ou da ciência, e aqui na vertical a visão do entendimento do adoecimento, a experiência do adoecimento da pessoa. E aí, então, relacionando esses dois atores, a gente conseguiria pensar, então, que a ciência validaria se existe doença ou não. Então, me confundi, né? Sem doença ou com doença. E a pessoa traria a experiência do adoecimento se sentindo enfermo ou não se sentindo enfermo ou se sentindo enfermo. E a partir da conjugação dessa relação, a gente pensaria, então, nas prevenções de forma relacional. A prevenção primária seria quando a pessoa não se sente enferma e a ciência ou o médico não valida a doença. Então, a gente poderia pensar em ações preventivas, como a imunização, que está prevenindo a evolução de uma doença. Na prevenção secundária, a gente tem uma pessoa que não se sente doente e a gente pensa em doença para ela. Então, a gente faz ações de rastreio para entender se essa pessoa já tem doença, mas não se sente doente. Então, ações de rastreio, como os testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, o preventivo ginecológico. Na prevenção terciária, a gente já tem uma pessoa que tem manifestações da doença, sejam por sintomas ou sinais. E a gente valida na nossa avaliação médica ou pela ciência que existe uma doença. Então, a gente faria ações curativas, por exemplo, a prescrição de uma medicação para diabetes ou ações de reabilitação, uma vez que já existe doença. E a prevenção quaternária, ela seria uma prevenção relacional, onde a pessoa se sente doente, mas a gente não observa a doença. A gente vai evoluindo o entendimento dessas relações para pensar ainda mais sobre prevenção quaternária. E, ainda dentro dessa ideia do Jamuli, ele pensa, então, que a prevenção quaternária é uma prevenção relacional que perpassa todas as outras prevenções. Nessa figura trazida do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, é proposto ainda algo interessante, que eu vou chamar a atenção de vocês, porque vai ser a última reflexão que a gente vai fazer na aula, eu vou resgatar isso depois, que é esse caminho entre a saúde e a morte. Então, essa seta, ela representaria a possibilidade também do médico adoecer. Vamos guardar isso que eu vou resgatar depois. Então, chegamos no conceito de prevenção quaternária. O ONCA, que é a Organização Mundial dos Médicos de Família e Comunidade, pensou, em 1999, nesse conceito. A prevenção quaternária seria uma ação feita para identificar um paciente ou uma população em risco de supermedicalização, protegê-los de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científicos e eticamente aceitáveis. Esse conceito, ele é grande e existe um estudo do professor Tesser que discutiu os novos conceitos que tentaram enxugar este grande conceito que eu apresentei no slide anterior. E é um trabalho bastante interessante em que ele fala que nós ainda não estamos prontos para desvincular a ideia de prevenção quaternária da ideia de supermedicalização. E o que seria essa supermedicalização? Seria um excesso de exposição ou procura de cuidados de saúde que não confere benefícios em termos de saúde e bem-estar. Esse termo está diretamente relacionado ao sobre-rastreamento, sobre-diagnóstico, sobre-tratamento, sobre-prevenção e muitos outros neologismos sobre crescente atenção na literatura médica. Ele baseia essa argumentação de que a prevenção quaternária e a medicalização são conceitos inseparáveis, refutando então essas novas conceituações que eu disse que tentaram enxugar o termo. A permanência do debate da supermedicalização no conceito de prevenção quaternária, ele nos desafiaria a evitar a iatrogenia, nos provocando a reflexão do papel do médico na relação do cuidado. E é um lembrete para a gente usar o nosso óculos do médico de família e comunidade. Ainda dentro desse mesmo artigo que o Tesser discute esse conceito de prevenção quaternária, ele traz esses dois modelos que eu acho interessante compartilhar para a gente aprofundar no conceito de prevenção quaternária. Então, nesse modelo que está aqui mais à esquerda, a prevenção quaternária ela irradia, está vendo, como parecem que tem ondas, o entendimento dessa prevenção da supermedicalização para as outras prevenções. Então, por exemplo, dentro dos rastreios, a gente tem o debate sobre a mamografia, a amplificação do entendimento da solicitação de mamografia como rastreio nas campanhas de outubro rosa, que às vezes até amplificam a idade onde existem evidências médicas de que existe um benefício. e aí isso torna um malefício. Então, prevenção quaternária seria sobre equilibrar o benefício baseado em evidências e o malefício. E aqui à direita tem uma figura que ele propõe que é interessante em que ele traz a prevenção quaternária para o centro dessas outras prevenções. Mas ele também traz uma crítica que é da ideia da gente não pensar ela também como um lugar único em que a gente precisa conceituar o que é e não entender apenas dentro das outras caixinhas. Eu trouxe um caso clínico para a gente avançar aqui no debate e para a gente já passar para a segunda parte da agenda que seria a prática da prevenção quaternária. Vou ler aqui para vocês. Jota tem 39 anos de idade e vem para a consulta de pré-natal de seu segundo filho. Ela está com 24 semanas de idade gestacional. Desde a gravidez de seu primeiro filho ela se tornou hipertensa e acompanha no pré-natal de alto risco em uso de metildopa 750 miligramas por dia com valores pressóricos aferidos em consulta sempre abaixo de 130 por 90 milímetros de mercúrio mantendo sem proteinúria com níveis de creatinina sérica indicando uma taxa de filtração glomerular acima de 60 sem lesões de órgão-alvo e sem sintomas de pré-eclâmpsia. Ela te conta que deseja fazer ultrassonografias semanais para saber se está tudo indo bem com o bebê por causa da pressão alta que viu uma influencer falar sobre isso em uma rede social e que conseguiu um desconto em um laboratório que oferece esse serviço. Ao final da consulta após examinar a paciente e o bebê com bons parâmetros e verificar o cartão da gestante você recomenda a vacina de reforço de tétano solicita o TOTG mantém a prescrição de metildopa e pactuam após uma escutativa de realizar apenas o ultrassom para avaliar o crescimento fetal. E aqui eu convido vocês a pensar nesse quadrante que é relacional que a gente pensou da prevenção quaternária nos slides anteriores olhando para esse caso clínico então a gente vê que é um caso cotidiano da nossa prática de médico de família na atenção primária que como coordenador de cuidado divide com o especialista no pré-natal de alto risco o cuidado de uma gestante que está com a hipertensão e aí são ações de prevenção primária nesse caso a vacinação de prevenção secundária a solicitação do teste oral de tolerância à glicose para identificar diabetes na gestação são ações de prevenção terciária prescrever metildopa porque já foi encontrada uma doença e são ações de prevenção quaternária nesse caso simbolicamente representado pela palavra pactuação e escutativa que demonstram um caráter relacional desse modelo de prevenção e só a partir então dessa construção da relação médico-paciente é que pode-se usar de uma tecnologia leve que é da comunicação clínica para a gente compreender a experiência do adoecimento da pessoa e evitar que as ansiedades do paciente e do médico causem ações que as evidências mostram que são potencialmente heterogênicas falando em evidências elas que respaldam a tomada de decisão clínica sem exceções e sem excessos e que elas também respaldam os protocolos que demonstram quais são as condutas que a gente deve tomar diante dos casos voltando ao debate da prevenção quaternária na prática e usando esse caso então a gente pensa que a ultrassonografia ela pode se encaixar numa medida de prevenção secundária porque a gente vai avaliar se existe alguma alteração fetal mas ela também é uma prevenção quaternária dentro desse exemplo em que a prevenção quaternária dialoga com as outras prevenções então sintetizando que na prática a prevenção quaternária a gente vê que a relação médico-paciente é fundante para a gente estabelecer um bom vínculo e pensar na experiência do adoecimento da pessoa e aí a medicina centrada na pessoa é uma tecnologia leve que a gente usa como forma de raciocínio clínico durante a consulta ela é baseada nesses quatro passos que é a exploração explorando a saúde a doença e a experiência do adoecimento entendendo a pessoa como um todo elaborando um plano em conjunto e intensificando a relação médico-paciente além disso para a prática da prevenção quaternária é preciso dominar a medicina baseada em evidências sempre consultar qual é a melhor evidência para o seu paciente existe também ainda dentro da prática da P4 um conceito de demora permitida que chama em inglês watchful waiting que é a gente basear também no atributo da longitudinalidade essa possível reavaliação do nosso paciente uma vez que nós estamos inseridos no território e às vezes até no cotidiano dos nossos acompanhados e aí por fim um lembrete para a comunicação clínica como essa ideia de tecnologia leve que se contrapõe às tecnologias duras que seriam intervencionistas como exames de imagem etc então ainda sobre a prática da prevenção quaternária o Tesser traz em um outro artigo um modelo aprimorado de entrevista baseado no modelo de Calgary-Cambridge como uma matriz para a inserção da prevenção quaternária na consulta médica e aí ele pensa essa ideia de inserir a prevenção quaternária em todas as consultas a partir da divisão da consulta na primeira etapa e na segunda etapa a primeira etapa da consulta que seriam os minutos iniciais seria a exploração dos dados trazidos a coleta de dados a anamnese e ali já é importante compreender as ideias percepções e expectativas que movem o paciente a solicitar um check-up por exemplo que é uma uma das tarefas que a gente tem para pensar em prevenção quaternária e é na segunda etapa então que a prática da prevenção quaternária ela se estabelece aí aparece aqui nesse quadrinho azul em que a gente faz na fase do diagnóstico e explicação preferindo uma abordagem dinâmica para a explicação dos problemas e perceber então se o paciente compreende o que a gente está entendendo do diagnóstico evitar jargões e rotulações o uso cuidadoso das palavras e verificar se o paciente compreendeu o que você explicou a ele e na fase do plano na fase do plano de cuidados diferenciar o sofrimento presente do sofrimento futuro como a gente viu naquele caso do pré-natal da gestante querer fazer o ultrassom seriado semanal sem existir evidências prevendo um sofrimento futuro e a gente consegue abordar a partir de uma escutativa optar pela prevenção a menos que é evitar esses rastreamentos e medicalização da prevenção primária e nos casos indiferenciados utilizar a demora permitida que é esse conceito que eu apresentei para vocês para ser criterioso com o uso de exames e medicamentos então trazendo no momento final nos momentos finais para a gente apresentar os debates que era a última parte da nossa agenda a gente traz esse conceito de sobre-diagnóstico que é um conceito trazido por esse artigo de Brodse que pensa ainda sobre o que é e o que não é sobre-diagnóstico o conceito que ele traz é que o sobre-diagnóstico refere-se à identificação de anormalidades que nunca causariam danos anormalidades que não progridem ou que progridem muito lentamente para causar sintomas ou danos durante a vida restante de uma pessoa e anormalidades que se resolvem espontaneamente sintetizando o que ele traz no artigo ele fala o que é o sobre-diagnóstico e o sobre-diagnóstico tem sido definido como uma condição que nunca teria sido conhecida ou nunca causaria prejuízos ao paciente se não tivesse sido encontrada ele é um diagnóstico de uma doença que nunca causaria sintomas ou morte durante a vida de um paciente é uma doença pela sua definição fisiopatológica mas que não se tornaria clinicamente aparente e portanto não causaria nenhum sintoma ou dano é uma pseudo-doença uma condição cujo diagnóstico só produz prejuízos e o que o sobre-diagnóstico não é ele é diferente de um resultado falso positivo ele não é um sinônimo de tratamento excessivo seja ele desnecessário ou excessivamente agressivo o sobre-diagnóstico ele também não é sinônimo de realização de exames de maneira excessiva ele também não é um diagnóstico errado mas às vezes é difícil a gente diferenciar porque a gente não tem sintomas eu trago ainda para o nosso debate usando o óculos do médico de família e comunidade esse importante artigo sobre a cadeia alimentar do disease monitoring que seria um fenômeno atual relacionado ao mercado de saúde ao consumo em saúde em que a gente enfrenta o desafio de lidar com setores que precisam aumentar o lucro obtido e que incentivam muitas vezes que os médicos se coloquem no lugar de propagadores de informação que geram uma ansiedade e aí vende esse lugar da sobrediagnose e que compra de novo o produto médico então essa cadeia alimentar está bem descrita nesse artigo é a procura de prevenção ou do controle de alterações encontradas que são normais mas que são veiculadas principalmente nas redes sociais como potencialmente patológicas e faz crescer um consumo por demanda médica e essa sequência ela estimula o crescimento desse consumo e da iatrogênese então ela é outro ponto de debate para a gente levar a reflexões sobre prevenção quaternária eu trouxe aqui ainda trazendo uma outra perspectiva para o debate da prevenção quaternária um artigo do professor Rubem Matos que nos faz refletir sobre como a evolução do entendimento da pessoa no centro do seu cuidado e dos conceitos de saúde ampliados que não significam ausência de doença nos faz evoluir para o entendimento de que o cuidado e a saúde devem ser pensados a partir de estratégias da transformação do trabalho e da formação em saúde que contribuam para uma construção de um cuidado integral em uma perspectiva emancipatória e emancipar o paciente da medicalização em saúde sendo médico é um desafio então é possível desmedicalizar eu retomo o lugar de onde a gente fala enquanto médico de família e comunidade que a estratégia de saúde da família é o campo de atuação dentro do SUS e trazendo essas fotos da equipe de saúde da família e do NASF e dos grupos de educação em saúde que fazem com que saberes diferentes dos saberes médicos sejam incluídos também no cuidado o que é uma forma de emancipação em saúde a estratégia saúde da família é esse campo fértil para a atenção quaternária uma vez que ela descentraliza do médico a responsabilidade pela saúde a única responsabilidade pela saúde na estratégia de saúde da família o cuidado é compartilhado com múltiplos saberes ela é a prática da prevenção quaternária principalmente em um contexto de pleno financiamento e a realidade pela qual então devemos lutar para uma melhora de um sistema único de saúde com uma atenção primária forte é quando a estratégia de saúde da família funciona no seu pleno financiamento na sua plena função por fim eu retomo o que eu pedi para vocês rememorarem que é quando o médico adoece aquela linha que a gente apresentou no conceito de Jamule trazendo esse artigo sobre um conceito de prevenção quinquenária e esse conceito ele é essencialmente importante depois de que vários de nós adoecemos durante a pandemia por um excesso de trabalho a prevenção quinquenária ela pensa sobre o adoecimento do médico nesse encontro relacional ela fala sobre a prevenção do burnout tão prevalente nessas nossas relações abusivas de trabalho que a gente tem vivido essas são as referências bibliográficas e eu agradeço a todos pela palestra de hoje e aí e aí Obrigado.